Olá, nós estamos começando a terceira série do dossiê Márcio Seixas, As Mentiras. Um recado rápido. Essa série, essa terceira, ela é um pouco mais longa do que as outras duas. Eu já gravei a quarta, já gravei a quinta e já gravei a sexta. Também gravei uma edição especial, Batman e Sininho, de quarenta e poucos minutos, quase cinquenta minutos, que vai ficar na gaveta. Então, a continuação vai se dar da seguinte forma. Agora nós vamos olhar para o Márcio e para as amantes e vamos aguardar a reação deles. Dependendo da reação, ou seja, a reação deles é o gatilho para disparar as séries 4, 5, 6 e a especial Batman e Sininho, porque a Larissa assinava Fada Sininho, ou Sininho, apenas. Ela sabe do que eu estou falando. Então, eu peguei cópias e entreguei para três pessoas da minha estrita confiança. E pedi para que elas não me contassem, mas entregassem cada uma para outras três, da absoluta confiança de cada uma delas. E, novamente, cada uma dessas outras pessoas, e eu não tenho controle sobre isso, eu não sei quem são, cada uma, por sua vez, também para mais três. Pronto, para aí. Então, dependendo do que acontecer a partir de agora, de alguma forma, ainda que o canal seja derrubado, e me disseram que eles vão tentar derrubar o canal, ainda que o canal seja derrubado, há outros canais com muito mais audiência. Nosso canal tem, acho que, 22 mil pessoas, 22 mil inscritos. E, ao contrário do que alguns aí disseram, e eu leio todos os comentários, nós não estamos em busca de views. Por isso que eu vou repetir o que eu já disse na segunda série. Todos os vídeos estão, eu, Marcelo Moreira Rezende, e declaro para todos os fins, e a quem possa interessar, que todos os vídeos dessa série, primeira, segunda, terceira, e os demais, absolutamente todos os vídeos desse dossiê, estão liberados. Direitos autorais liberados para quem quiser. Se o seu canal tem audiência, se você quer baixar os vídeos e colocar lá, já está autorizado. Então, baixem e divulguem à vontade. Nesse primeiro vídeo, nós temos Aline e Wendel, Ricardo Juarez, Isaac Bardavi, Presunique, nós temos Warner e Batman. Então, só nesse primeiro vídeo, desta terceira série, são vários vídeos. Eu quero, então, convidar você para que possamos ouvir os primeiros áudios. Mais uma ressalva. Eu gostaria de dizer o seguinte. Eu sou jornalista. Trabalhei com jornalismo investigativo por um tempo. Fui repórter policial por quatro anos e meio. Trabalhei na Rede Globo, Bandeirantes, SBT. Foram 18 anos de jornalismo. Então, o que eu estou fazendo, do meu ponto de vista, é apenas jornalisticamente me defendendo, é uma defesa da honra, usando exatamente a mesma estratégia que o Márcio estava usando. Ele tomou a iniciativa de vir para as redes sociais fazer uma difamação. Então, eu vim para as redes sociais mostrar, então, quem é aquele que difama. Mais uma coisa. Me disseram que o Márcio estaria preparando uma estratégia chamada desvio de foco. Deixa eu tentar mostrar os podres do Marcelo para que as pessoas possam olhar para ele. Não precisa, não. Nessa série eu falo dos meus podres. Eu mesmo falo. Afinal de contas, o que eu faço de errado, o que eu fiz de errado, quem eu sou, não muda quem você é. Isso é importante que se perceba. Tudo o que eu fiz de errado não tem nada a ver com o que você fez de errado. Então, não vai haver desvio de foco, não. O foco continua sendo quem você é, o que você fez e como que você age. mais algum recado? Quero ser dublador. Está nessa série. Nessa terceira série de vídeos. Quero ser dublador. Eu vou trazer agora o que o Márcio pensa dos alunos da segunda turma. Já começa a aparecer nessa série. E continua nas próximas. Mais última coisa. Quando o Márcio faz um vídeo, eu falo isso porque agora eu posso falar de cátedra. Posso falar com conhecimento de causa. Quando o Márcio grava um vídeo amoroso, parecendo um vovô bonzinho, é encenação. Eu repito, já disse isso e repito, a única forma de conhecer Márcio Seixas é através desse dossiê, através desses áudios. Aqui é exatamente ele do jeito que ele é. Fora disso, é encenação. Sei disso. Nós fizemos assim. Essa era a estratégia de marketing que nós usamos. Vamos... Deixa eu começar por... Dubladores. Marcelo, hoje quando eu vi a figura daquele campeão da autopromoção, esse que é loutor da TV Globo, Ricardo Juarez, eu me lembrei de uma coisa que eu queria ter pedido a você e acabei não fazendo. Eu gostaria de enumerar algumas pessoas que eu não gostaria que recebessem meus posts e que soubessem qualquer coisa de mim. Ele está no mesmo nível do Guilherme Briggs, ele é um pouco pior do que o Guilherme Briggs, porque ele tem uma obsessão por mídia que é uma coisa, que é uma doença. é uma pessoa sem ética, é um seito entrão e eu não tenho prazer nenhum de ter... de saber que os meus posts estão chegando a ele. Como eu recebo... como eu vi lá um obrigado dele e tive então a ideia ou a certeza de que ele vai receber tudo nosso. Ele, Leonardo José, Márcia Morelli, Manolo Rey, Antônio de Pádua, tem mais... Garcia Júnior, Isaac Bardavi, são... Tem uma meia dúzia ou mais, meia dúzia de oito, nove pessoas neste universo de tantos dubladores no Rio que eu não tenho prazer nenhum de ver ou de saber que eles recebem os meus posts. Tem como bloqueá-los desculpe, pode parecer radicalismo ou grosseria, mas são pessoas de péssima aura, são colegas de trabalho que são muito complicados da gente lidar. Bom, então, acho que não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. Vocês podem fazer... criar os próprios conceitos. Com relação ao Ricardo Juarez, que ele bate muito nessa tecla, o Guilherme Briggs eu falo agora. Aliás, hoje vocês vão saber exatamente qual é a versão do Márcio Seixas pelo fato de ele ter ódio mortal do Guilherme Briggs. Ele já me falou várias vezes, Guilherme Briggs é o meu maior inimigo no planeta. Ele vai assim com todo esse arrobo. Então, a história vai ser contada agora, ainda nesse vídeo 1 da terceira série. Ricardo Juarez, que eu falei lá no primeiro vídeo, que ele falou não vou entrevistar o Ricardo Juarez, eu detesto, ele é o rei da autopromoção, ele quer aparecer em tudo quanto é lugar. Onde tem um flash, ele aparece e fala também não vou entrevistar porque é gay. Bom, mas com relação à sexualidade do Ricardo Juarez, eu acho que isso está bem definido, porque ele fala que todo mundo já sabe, que os dubladores sabem que essa é a opção, que não tem nada de errado nisso, é a opção do Ricardo Juarez, que segundo ele é namorado do Pedro, que seria um rapaz bem mais novo, ou marido, ou mulher, não sei, enfim, é o relacionamento homoafetivo deles e que isso estaria bem definido. O que então não é o ponto aqui. O ponto aqui é ele enxergar o Ricardo Juarez como o rei da autopromoção e querer distância dele. Ok, agora, Presunic, vamos para o Presunic. Presunic é uma rede de hipermercados e é o principal cliente do Márcio Seixas. Veja, o Presunic, eu vi o contrato, era 19 mil reais que o Márcio ganhava por mês com o Presunic uns dois anos atrás. Deve, com os reajustes anuais, deve estar aí hoje vinte e poucos mil reais. Imagina, vinte, vinte e um, imagina. Agora, quem paga vinte mil por mês para uma pessoa, imagina se uma empresa te paga vinte mil por mês para você trabalhar duas horas por dia de manhã e não é de segunda a sexta, é segunda, terça, quarta e sexta, se não me engano. É um dia da semana que falha e não tem gravações aos finais de semana. Olha o que ele fala do Presunic que paga esse salário para ele. Marcelo, são 19 horas e três minutos, acabei de me livrar da minha última pendência aqui com relação à burocracia do Presunic, eu tive que fazer um relatório completo durante, pelos últimos dois anos do meu trabalho e tem que preencher escopo do que vai ser 2016, 2017, o que eu espero da nossa relação. Deus do céu, que chatice, mandei o último documento, agora vão me chamar para uma reunião lá para estabelecer porque estão acenando com uma possibilidade que me apadora, que é ser, gravar todo, eles têm redes de supermercados no Brasil todo e eu passaria a gravar para todas essas redes e não só para o Presunic. Eu recebi isso como uma coisa preocupante porque ao invés de eu ficar disponível de nove e meia a meio-dia e meia eu teria que ficar o dia inteiro. Não sei se isso vai me fazer feliz profissionalmente, financeiramente é uma libertação, mas em compensação, amigo, é escravidão. E o meu projeto de locução, nossa, não abro mão por dinheiro nenhum no mundo. Então, é só uma informação para você saber por que eu estou tão angustiado com a minha falta de tempo, quanto eu estou trabalhando nos tempos que me sobram aqui. mais um. Marcelo de Deus, amigo, se você ficar na agitação com que você age, falando como você fala, essa voz vai acabar de acabar. Tenta ficar calado. Faz linguagem de sinais. Eu já sei o que fazer. Prado é a mesma coisa. O Igor, deixa para o Igor. não precisa se preocupar com a edição daquele texto. Eu vou fazer eu vou copiar a mão o texto aqui e aí, quando a gente se encontrar, você insere as modificações no seu arquivo. Não houve jeito. não consigo abrir. Ok. Não, não, não venha para cá porque de manhã eu não posso sair daí. Eu estou gravando, eu estou esperando para a Zunik. Ontem os merdas me seguraram até quase duas horas. O detalhe, era um último texto, um lançamento lá, um negócio de dots. E aí gravei, eles queriam 26 segundos, mandaram 39. Aí sabe o que fizeram? Comprimiram o 39 para dar 26. Adivinha o que aconteceu? Depois me mandaram pedir desculpa que não ia mais usar o texto, pediram para eu não cobrar. Meu Deus, é o meu doce suplício trabalhar com o seu presunique. Mas é a empresa que me mantém. Não, não, não posso sair enquanto não gravar presunique. Está aqui o microfone, consegui. Marcelo, são 11h36, entrou agora um torpedo da EDA, urgente, pedindo para eu gravar agora. Eu estou indo embora porque tem gravação amanhã, os filhos da puta do presunique. Agora que eu estou na estrada, querem gravar agora. Meu Deus, eles me levam ao desespero às vezes, Marcelo. e é isso que dá. Eu poderia ter ficado aí na quarta, descansado, tranquilo, poderia fazer uma gravação com a lei de margem e iria, sairia à noite ou amanhã bem cedo e agora tem esse recado. Eu na estrada ia se querendo os áudios para poder mandar para as TVs agora. é o meu é o meu principal FII, Marcelo, é o meu principal faturamento, mas eles valorizam cada centavo que me pagam me levando às vezes ao desespero como agora. Os filhos da puta do presunique. é assim que ele se refere ao seu principal empregador. Tem um outro áudio do presunique onde ele fala que as ofertas são mentirosas e que quando fala lá coxa de frango é tanto, é mentira que não está nada barato. Ainda, eu vou mostrar esse áudio, ainda nesta terceira série de vídeos. Agora você vai saber diretamente do Márcio por que ele detesta Guilherme Briggs. A história é muito reveladora, é muito interessante saber, quer ver? A verdade está aqui. Deixa eu ver... A filha da puta! A filha da puta! Desculpa o palavrão de um filho da puta que me deu uma fechada. Estava parecendo que estava de provocação. Eu ia para um lado ele entrava para o outro lado. Eu via para a esquerda e vinha também. Desculpe aí o palavrão. É outro, é agora. Guilherme Briggs é o dublador do Batman. Ele é um trecker. O trecker é aquele fã do seriado Jornada nas Estrelas. Quando eu fui chamado para fazer o Spock na BTI, os treckers sob a direção de uma líder dele, chamada Cristina Anastase, compareceu à empresa para fiscalizar o nosso trabalho e principalmente o do Spock. Com mil recomendações que eu não podia usar gíria, que eu não podia ter uma voz muito descontraída, tem que ser uma voz sempre séria, quase perto da da cisudez. Eu achei aquilo interessante porque foi a primeira vez que eu me senti muito fiscalizado. E o Guilherme era o mais entusiasmado da turma, de um carinho por mim, de uma admiração comovente. Quando o Guilherme fala, ele parece um padre porque ele é muito suave e tal. E eu gostei muito, muito talentoso, uma voz muito bonita e ele acabou entrando para a dublagem. Eu fiz muitos trabalhos, principalmente gravação de vídeos, vídeos documentais, documentários, e eu sempre precisava de uma voz assim, eu sempre escalava ele. Eu, Marcelo, posso dizer com muito orgulho que eu ajudei muito a abrir o caminho desse menino. Ele se tornou diretor de dublagem. Uma aluna minha, peraí, já está grande, um minuto e trinta. Uma aluna minha do curso de locução, que se tornou a assessora, a pessoa que me ajuda e a Clarice no curso de locução, Ana Cláudia Schlotfeld, ela é da Igreja Batista. A menina é um assombro cantando. Ela canta desde menininha. E aí, eu levei ela para poder fazer um teste na Audiocorp, porque precisavam de crianças cantando num desenho e ela foi aprovada com louvor. O Guilherme, trabalhando na melhor casa de dublagem no Rio de Janeiro, que era a Delarte, eu comecei a ligar para ele. Guilherme, eu preciso que você faça um teste com uma filha de uma aluna minha. Não respondeu a ligação. Voltei. Guilherme, anda, querido, liga para mim, eu preciso falar com você. Sem resposta. Passou mais um dia, dois, ué, Guilherme, está tudo bem com o seu telefone? Eu estou deixando um recado? Sem resposta. Liguei para a Delarte. Escuta, o Guilherme está trabalhando. Está, normalmente. Você pode pedir a ele, por favor, para dar uma ligada para mim? Posso, posso sim. Deixou o telefone. Não precisava ter deixado o telefone. Ele sempre teve o meu telefone da minha casa e o celular. Nada de resposta. Um dia eu deixei um recado bastante grosseiro. Ô, Guilherme, eu não estou entendendo a sua posição. Primeiro, eu acho uma tremenda falta de consideração comigo e uma falta de educação. Se você não pode me atender, por gentileza, então, olha, eu não posso falar. Aí vem um recado lacônio. Márcio, eu estou trabalhando muito, por isso que eu não estou vendo meus recados. Tá. Por gentileza, liga para mim que eu preciso falar da filha de uma aluna. Não ligou. Marcelo, eu engoli a minha revolta, o meu temperamento e disse no recado para o celular, no celular dele, Guilherme, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar tempo. Você não está podendo falar e eu não estou podendo perder tempo. A Débora, filha da Ana Cláudia Schlotfeld, a minha pessoa que cuida do nosso site, é uma cantora maravilhosa. Aí vocês trabalham com tudo de Disney aí na Delarte. Eu gostaria que você desse uma chance, que você levasse ela para poder fazer um teste aí para os diretores da casa e o diretor musical. Não houve resposta. Eu não ouvi, não houve resposta. Espera aí. pode parecer bobagem, Marcelo, mas eu achei isso de uma ingratidão. De uma... De um... Eu não tenho palavra para descrever isso que aconteceu. E aí me... É impossível para mim não ter... não me remeter a pessoas que, né, que se aproximaram de nós com temperamento bonachão, brincalhão e tudo e de repente se revelou outra pessoa. O Guilherme para mim é essa pessoa. E eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, meu Deus, eu não podia... Eu podia esperar tudo de todo mundo. Dele, não. Ainda mais que ele sempre me valorizou. Você é meu paizão, você é meu ídolo, você é isso. Caramba, quando eu... Eu não estava pedindo nada, nenhum esforço dele. Tudo o que eu queria é que ele levasse a Débora para fazer um teste já que ela estava cantando em outra empresa de dublagem. Ele nunca respondeu. E aí eu resolvi fazer uma coisa feia. Deixei um recado na secretária do celular, falando baixo, sem nenhuma agressividade na voz, mas dizendo, Guilherme, entendi, você não quer atender, eu vou... Eu compreendo a sua posição e entendo. Eu vou te pedir pelo amor de Deus, não fale mais comigo. É normal que nós nos encontremos nas casas de dublagem, nas assembleias. Você, para mim, morreu. Você não existe mais. Então, eu te peço por gentileza, esqueça que eu existo e não fale comigo. Ok? Seja feliz na sua atitude, no seu jeito de ser. É uma escolha, é assim que você quer viver, pois que viva. Ok? Eu te procurei uma única vez para te pedir uma ajuda e não obtive. Ok? Vamos fazer o seguinte, é como se a gente nunca tivesse se conhecido. E... nunca mais falei com ele. Essa história já deve ter uns seis anos, sete. Há pouco tempo, Adelarte entrou num parafuso, numa espiral de dificuldade, perdeu Disney e ela deixou de ter essa importância. Sabe, Marcelo? Eu tinha dito que não ia me estender, não ia roubar seu tempo, já estou eu aqui, meu Deus, com uma quantidade imensa de áudios. Eu já vou terminar. Adelarte entrou numa espiral de desimportância, passou a perder mercado. passou a dispensar pessoas. Tinha um quadro de dubladores contratados, foi demitindo, liberou os diretores para trabalhar em outras casas e o Guilherme passou, então, a procurar as casas, dizer que estava disponível para dublar. Eu cheguei um dia para poder dublar na... na... Ai, meu Deus, aquela da Rio Branco, onde eu faço o documentário que a Elisânia gosta. Drymark, na Avenida Rio Branco, quando eu cheguei, ele olhou para mim, claro, ele olhou de uma forma... Ah, não, não, perdão, tem um antecedente aí, não foi na Drymark, não, peraí. Houve uma assembleia aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, onde nós estávamos estávamos tentando criar comissões de ética para poder acabar com a pouca vergonha que estava campeando na dublagem em São Paulo, muito em São Paulo e já com reflexo aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na assembleia, aquela farra, não é? Oh, para lá, todo mundo se fala, se beija, e ele estava um canto olhando para mim. Eu virei as costas literalmente. Não fique chocado, não, Marcelo, eu te peço, por favor. Quando eu vi a cara dele num canto me olhando, eu senti o estômago revirar e eu jamais abriria a cara para ele. Virei as costas e fui para outro canto. Aí alguém chegou para mim na assembleia e disse assim, olha, o Guilherme está ali todo constrangido, percebeu que você não quer falar com ele. Eu falei, meu Deus, só agora ele percebeu que eu não quero? Ele não vai mais falar comigo. Ele não é mais meu colega de dublagem. Aliás, ele nunca foi meu amigo. Eu fui dele, ele não foi. Acabou, não tem conversa. E de lá para cá, alguns colegas já disseram, Márcio, o Guilherme está deprimido porque gosta muito de você. Me poupe, não vem com esse assunto de Guilherme para o meu lado, por favor. Foi quando eu fui a Drymark, ele estava sentado, se levantou para falar comigo e eu passei direto. Marcelo, eu estou contando para você uma coisa feia. Você deve sim estar estranhando, me conhecendo como você conhece, me valorizando como você me valoriza, pensando, puxa, que atitude feia. Se o Guilherme tivesse feito isso comigo, eu talvez não relevasse tanto. Mas aquela menina, a mãe dela luta com dificuldade, a menina é inteligente, a beça, tem um talento, é inteligentíssima. E eu queria muito colocar essa menina no mercado de canto para dublagem, sabe? porque o cantor de dublagem ganha um pouco menos que o dublador, mas faz trabalhos maravilhosos, sabe? E eu considerei a recusa dele virar as costas para mim uma ofensa sem perdão, Marcelo. O egoísmo humano é uma coisa que me enoja, sabe? Você sabe, eu sou generoso, você é generoso, você sabe o que eu estou sentindo. então, ele deve estar em êxtase imaginando que fui eu que respondi a ele. Eu não vou esclarecer. Ele sabe que tem uma coisa errada, porque eu sou muito frio com ele. E de repente, eu respondi. Mas, não se impressione. Ele, é possível que ele volte a falar alguma coisa, eu não vi o que ele escreveu, mas pode ter certeza de que eu vou manter esse estado de coisas. Eu quero distância dele. Meu amigo, eu espero que você não esteja muito sombrio ouvindo todas essas bobagens. Ok, Guilherme Briggs, então essa é a história. Eu não conheci o Ricardo Juarez pessoalmente. Nunca, eu não sei nem a altura dele, nós nunca nos vimos pessoalmente. Guilherme Briggs, sim, eu conheci o Guilherme Briggs no Rio de Janeiro, conversei com ele, trocamos muitos recados e eu ouvi a versão do Guilherme, entendi perfeitamente, eu entendi o que estava acontecendo e hoje eu tenho uma visão até mais aclarada sobre esse caso. O Guilherme Briggs estava muito asafamado, estava muito atarefado e imagina na direção da Adelarte com tantos trabalhos para fazer, agenda cheia e o Márcio ele tem essa tendência, ele pede algo agora, ele não pede com antecedência, ele pede que era a resposta imediata e se a resposta não for imediata ele age dessa forma. Inclusive, para abrir o próximo vídeo, o segundo vídeo, eu já posso trazer o caso do Wendel e da Aline e da Angélica, etc, e aí vocês vão perceber que ele faz assim, ele não aceita esperar e o Guilherme, quando o Guilherme foi responder já não tinha mais, a porta do diálogo já havia sido fechada pelo Março. Agora, quem fez a imersão e dublagem no Rio de Janeiro, na Audio News, aqueles alunos que estiveram ali, eu estava lá gravando, registrando isso, ano passado, eu fiz um movimento tentando fazer com que os dois voltassem a ser amigos, até porque eu tinha nisso uma estratégia de marketing. estava saindo o filme Batman vs Superman e eu queria colocar os dois na semana da dublagem. O Guilherme aceitou. Marcial, eu aceito de coração aberto porque o Guilherme é muito espiritualista. O Guilherme tem o coração muito aberto e falou comigo, aceito, aceito, se o Marcio me permitir, eu vou lá, se quer que eu peça perdão, eu peço, se o meu comportamento na época, sem agenda, naquele sufoco no olho do furacão, eu não consegui responder no tempo que ele queria, eu me desculpo, abraço, sabe, fico, tô ali, tô ali, tô pronto. O Guilherme abriu o coração, falei, Guilherme, você aceita dar um abraço no Márcio Seixas e a gente, sabe, você ajudar a produzir conteúdo também pra fórmula da comunicação envolvente. E o Guilherme olhando pra mim, olho no olho, pessoalmente, lá na Audio News, ele falou assim, aceito agora. E depois ficou na expectativa, Marcelo, vai dar certo, vai dar certo. Ele torceu pra reatar a amizade. Em 2016 agora. Os alunos da imersão em dublagem que estão me ouvindo sabem disso porque fizeram torcida, fizeram campanha. O Márcio foi enfático. Jamais, jamais perdoou. O perdão não sai dele. O ódio sai pelos poros. O perdão não. Então, essa é a verdadeira história. E outra coisa que eu vi acontecendo. Isso eu vi acontecendo. Então, agora eu vou relatar o que eu vi. Várias e várias vezes o Márcio incita pessoas pra que elas tenham raiva do Guilherme. Como se o Guilherme fosse um vilão. Eu já vi isso acontecer. Já fez isso dentro da minha casa. Tentando fazer com que as pessoas pensem mal do Guilherme. Comecem a detestar o Guilherme. É um ódio emprestado. Mas quando a gente ouve a verdadeira história e vocês viram qual foi a verdadeira história? Lembra? Da amante número um do Márcio. Ana Cláudia Schlottfeldt Mendes. Então, a filha da amante é porque normalmente essas amantes elas têm essa tendência de serem promovidas no mercado. Então, a filha dela, o Márcio, queria que a filha da amante principal fosse aceita como fosse aceita na Adelarte. O Guilherme chegou me a falar o seguinte, Marcelo, eu até ia fazer o teste com a menina, mas não deu tempo de responder. Ele chegou, pediu esbravejando com esse arrobo, não deu tempo de responder e em seguida já não dava mais para responder também. Aí ele já saiu esbravejando e declarou inimizade para sempre. com relação a Batman e Warner. Olha isso daqui. Eu estava já há algum tempo querendo falar disso, sabe, é a minha preocupação de por aí. Eu não vou, claro, eu não vou lá na Fox, eu não vou lá na Warner para dizer, olha, eu sou o dublador do Batman, eu queria pedir permissão para poder dublar uma cena do desenho. Não, eu não vou fazer isso. seria demais eu ter que fazer isso. Então eu quero mostrar umas cenas, nós vamos fazer a filmagem de uma tal maneira que se for o caso, olha, infelizmente você não vai poder manter a imagem do Batman dublando, você dublando o Batman. Você pode até falar, mas a imagem não. Então, nas imagens, nós vamos colocar um letreiro, caso chegue a isso. Tomara que não. Mais um áudio. Entenderam? Ele estava querendo usar a imagem do Batman, a voz e a imagem do Batman para promover a fórmula da comunicação envolvente e para se promover na internet. E aí ele depois falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou usar a imagem do Batman, sim. E se a Warner reclamar, eu processo a Warner. Está nesse próximo áudio. Já respondi ao e-mail lá. Eu aprovo. Achei ótima a ideia. Um Batman com óculos. Acho ótima a ideia. A Warner é muito chata. Eu tenho um argumento contra eles. Marcelo, um colega meu, cansado de dublar um personagem lá, um desenho para a Warner, não quis mais. aí ela ameaçou que ele não ia mais trabalhar. Ele resolveu entrar na justiça e ganhou 150 mil reais de indenização para deixar, utilizar, continuar, deixar, continuar a usar os desenhos com a voz dele. Se eles criarem em casa ou me ameaçarem de processo, eu faço a mesma coisa porque estão explorando o Batman desde que eu gravei. E eu não ganho um centavo cada vez que eles exibem o desenho patrocinado. Batman, anime, entendeu? O oferecimento, não ganho um centavo disso. Então, eu não tenho medo, não. Pode botar, eu me garanto. precisa falar mais nada, né? Ele confundiu as coisas. O Batman não é brasileiro, o Batman não é dele. Ele é apenas a voz, ele empresta a voz para o personagem no Brasil. Um dos que, dos que emprestam, ele é um deles. Então, houve essa confusão na cabeça dele. O Batman é meu, ele passou a ter o Batman como uma possessão, a ponto de querer processar a Warner. ele se referiu ao Valdir Santana, dublador dos Simpsons, que processou e ele fala que ele ganhou cento e cinquenta mil reais. Esse é o Márcio Seixas de verdade. Fora disso, os vídeos bonitos, suaves, amorosos, com muita empatia, que a gente vê por aí é encenação, pura encenação. Eu quero abrir o segundo vídeo dessa série com Wendell Bezerra e a esposa dele, Aline. A gente segue no próximo vídeo.